Ao longo deste mês, nós exibimos aqui uma série de reportagens especiais, de entrevistas especiais, destacando a força deste segmento. E para encerrar a campanha, hoje nós vamos falar um pouquinho da força da celulose aqui em Três Lagoas. As indústrias de celulose têm papel importantíssimo na economia de Três Lagoas e de todo o Estado. A instalação das fábricas da Suzane e da Eldorado Brasil em Três Lagoas possibilitou uma nova realidade e oportunidades para o município, que hoje lidera o ranking de exportações em Mato Grosso do Sul, graças às indústrias de celulose e também de papel da International Paper. As duas unidades da Suzano em Três Lagoas geram mais de 6 mil empregos. Somente no ano passado, foram mais de 1.300 empregos gerados, desses 860 ocupados por profissionais de Três Lagoas, segundo Eduardo Ferraz, diretor executivo industrial da Suzano no Estado. Ele destacou que os empregos e serviços gerados pela Suzano contribuem para manter o mercado e o comércio aquecido. Com duas fábricas em operação em Três Lagoas, a Suzano contribui diretamente para a geração de emprego na cidade, além do desenvolvimento sustentável e da geração de impostos e renda, tanto para a cidade de Três Lagoas quanto para o Estado do Mato Grosso do Sul. Com isso, já são mais de 6 mil postos de trabalho na região. Sua grande maioria é ocupada por profissionais aqui da cidade de Três Lagoas. Isso conversa diretamente com a nossa política de valorização da mão de obra local. Somente no ano passado foram mais de 1.300 empregos gerados e desses 860 ocupados por profissionais aqui da cidade de Três Lagoas. Além disso, é importante destacar também que a presença da Suzano contribui para manter o mercado e o comércio como um todo aquecido. São prestações de serviço, hotelaria, todo um setor muito aquecido em sua economia quando comparamos com outras regiões. Somente neste ano, a Eldorado Brasil já contratou quase 400 funcionários, totalizando mais de 5 mil colaboradores diretos que a empresa tem, a grande maioria em Três Lagoas. Além dos empregos diretos, a Eldorado contribui também para os postos de trabalho indiretos em Três Lagoas. Entre os 420 fornecedores cadastrados para prestar serviço para a companhia, 72% estão situados no município, favorecendo o desenvolvimento econômico da região. A Eldorado tem capacidade para produzir mais de 1,8 milhão de toneladas por ano. A indústria onde a celulose é produzida é autossuficiente na geração de energia limpa, utilizando o seu próprio funcionamento e dois parceiros no mesmo site industrial. A produção de energia, aliás, excede sua necessidade. Por outro motivo, a Eldorado investiu em pesquisa e inovação para gerar energia elétrica a partir da biomassa de eucalipto, utilizando tecnologia inédita para transformar tocos e raízes de eucalipto em energia verde, destinada ao Sistema Elétrico Nacional. A primeira termoelétrica da companhia, batizada de Onça Pintada, iniciou a operação comercial em 23 de abril, com capacidade de gerar 50 megawatts, a partir do processamento diário de 1.500 toneladas de biomassa, gerando energia suficiente para abastecer uma cidade de 700 mil moradores. As operações em torno da usina envolvem mais de 200 colaboradores e completam o ciclo de 100% de aproveitamento do eucalipto cultivado em suas florestas produtivas.